em breve o município de Açú contará com um novo fórum. O novo fórum de Açú que está sendo construído no bairro Alto São Francisco já é aguardado com grande expectativa não só pela população mas também por aqueles que fazem parte do poder judiciário já que conhecem de perto o dia a dia a realidade atual e as necessidades do setor. A gente vai melhorar a parte de estrutura física e sem dúvida vai trazer mais conforto para todos os jurisdicionados né toda a população de Açú e região porque a gente atende também a população do Carnaubais e a população de São Rafael na parte jurisdicional. Então além do espaço físico a gente vai poder atender as novas demandas né que a justiça vem enfrentando. O novo espaço vai dar uma nova cara aos serviços oferecidos com uma área de construção de quase três mil metros quadrados as novas instalações vão proporcionar o melhor atendimento à população com ambientes modernos e ao mesmo tempo suprir as demandas que vão surgindo. A juíza doutora Aline Cordeiro que é diretora do foro e titular da primeira vara falou sobre os benefícios que o novo prédio vai trazer para a população das cidades atendidas pelo fórum que tem sede em Açú. E hoje a gente não tem um espaço para atender essa demanda que é justamente aquela parte para tratar os assuntos previamente com conciliação com mediação e lá nós vamos ter um espaço específico né com salas projetadas para isso para a gente atender essa parte das demandas conciliatórias. Outro ponto muito importante é a parte de estacionamento e aqui a gente já não consegue atender né a demanda o nosso estacionamento é muito pequeno não consegue a gente não consegue atender nem a quem trabalha aqui no fórum né quanto mais aos jurisdicionados então vai ter uma melhora nessa parte de estacionamento. O investimento para a construção do novo fórum da comarca de Açú é de quase 12 milhões de reais. A expectativa é que a obra seja entregue no início do segundo semestre de 2024 trazendo mais conforto e ampliando os serviços ofertados para a população de Açú e da região do vale. Ainda de acordo com a juíza o espaço do centro de mediação de conflitos e o do tribunal do júri popular são algumas das novidades em destaque. Com mais espaço e novos serviços será possível também a geração de mais empregos. A obra em si ela já traz essa geração de empregos porque o pessoal está trabalhando na obra e a mão de obra local ela sempre é aproveitada e após a finalização quando o prédio começar a funcionar a gente vai precisar de um incremento na parte de pessoal né então certamente a gente vai ter um aumento no número de contratação de terceirizados principalmente na área de limpeza né do prédio e segurança.